Fala pessoal, aqui eu vou mostrar como que é o barulho, o ronco aí da moto sem a boca do filtro. Isso daqui é uma CGFan 150 2015 e a gente vai estar mostrando aí como que fica o ronco sem o filtro. Só para mostrar aí. Beleza? Liga a moto aí Davi. Eu liguei. Agora aperta. Aqui? É. Beleza, agora acelera aí. Acelera. Acelera. Espera aí. Na verdade o som sai daqui. Não, sai desse lado aqui direito. Está sem a boca. Beleza, agora manda um salve aí e desliga a moto para nós Fih. Valeu galera, obrigado. Tchau. 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 Tchau.